E agora vamos para o norte do estado, em Barra Velha, gente, a Defesa Civil emitiu um alerta porque uma ressaca do mar provocou invasão de água e areia também na Avenida Beira Mar. Nas imagens você confere, então, o que aconteceu na cidade de Barra Velha, essa ressaca que atingiu aí a estrada em Barra Velha. Vamos até lá conversar com a repórter Jade Olimpo, que vai explicar mais informações se houve prejuízos por conta dessa ressaca e como está a situação em Barra Velha, né, Jade? Bom dia para você. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Meio Dia. É isso mesmo. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta para pico de maré alta hoje. E sim, infelizmente, a ressaca do mar provocou aí a inundação, a invasão de água e areia na Avenida Beira Mar, em Barra Velha, aqui no norte do estado. Os vídeos capturaram um momento em que as ondas invadiram a pista com uma mistura, né, uma espécie de água e areia. A Defesa Civil do município alertou para a possibilidade de pico de maré alta, por enquanto só até hoje, viu, mantendo os moradores aí em alerta. Durante o ápice da maré dessa última segunda-feira, ali por volta das duas horas da tarde, foi registrado um pico de 0,8 metros, conforme apontado pelo órgão de ondas. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é visível ver o estado de inundação da avenida, com os pontos isolados na pista, cobertos por galho, sujeira e areia trazidos aí pelas forças das ondas. Apesar do impacto da invasão marítima, a Defesa Civil também tranquilizou, Gabriela, e a população ao afirmar que não houve registros de danos materiais em decorrência do acidente. Serviços de limpeza e manutenção também serão iniciados pela Prefeitura assim que a maré retornar aos níveis seguros, permitindo a remoção aí também de areias e entulhos acumulados. A gente vai seguir acompanhando aqui do norte do estado, mas fica o alerta segundo a Defesa Civil de maré alta. Eu volto com você.